Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, mergulharemos em uma das maiores maravilhas da exploração espacial, o Telescópio Espacial James Webb. O James Webb é um projeto incrível que promete revolucionar nossa compreensão do Universo. Neste vídeo, vamos explorar sua história, construção e suas emocionantes missões. O James Webb será usado para uma variedade de missões emocionantes. Uma das mais notáveis missões do Telescópio Espacial é estudar a formação das primeiras galáxias do Universo, a evolução das estrelas e das galáxias e a formação dos sistemas planetários. Ele também será usado para estudar a atmosfera de planetas fora do nosso sistema solar em busca de sinais de vida. E se você curte esse tipo de conteúdo, não se esqueça de inscrever-se, deixar seu like e compartilha. Vai ajudar muito o canal. O que é o Telescópio James Webb? O Telescópio Espacial James Webb, JWST, James Webb Space Telescope, é um telescópio espacial desenvolvido por uma parceria entre a NASA e outras agências espaciais. Projetado para observar os objetos e eventos mais distantes no Universo, como a formação das primeiras galáxias, há 13,5 bilhões de anos. Além disso, ele também é capaz de detalhar e caracterizar a composição da atmosfera de exoplanetas potencialmente habitáveis em busca de informações sobre a origem da vida e, quem sabe, futuros alvos para a exploração humana. O Telescópio Espacial James Webb é um tributo à busca contínua do homem pelo conhecimento do cosmos. Ele foi criado para ser o sucessor do Telescópio Espacial Hubble e do Telescópio Espacial Spitzer, ultrapassando a capacidade dos seus predecessores e visualizando uma grande quantidade de estrelas e galáxias nas mais variadas distâncias. Foram mais de 25 anos de desenvolvimento, mais de 56 bilhões gastos, capacidade para observar eventos que aconteceram há bilhões de anos. O Telescópio Espacial James Webb-Jaduba-UST, que foi lançado ao espaço no sábado 25 de Natal de 2021, é superlativo sob todos os aspectos. Não é à toa que ele é considerado, além da mais cara, uma das missões mais importantes na história da Agência Espacial Norte-Americana, a NASA. A engenharia por trás do James Webb é verdadeiramente notável, com um espelho primário de 6,5 metros, o Telescópio também tem um melhor equipamento para captar a radiação infravermelha. Ele também operara bem mais distante da Terra, orbitando no halo que constitui o segundo ponto de Lagrange. O Telescópio levou cerca de três meses para atingir a sua órbita final. Sua vida útil será limitada pela distância do ponto de Lagrange, além da órbita da Lua e fora do alcance de qualquer nave tripulada disponível atualmente, o que impedirá o Telescópio de sofrer manutenção e também pelos estoques limitados de refrigeradores e combustíveis utilizados para mantê-lo em órbita, devendo ser pequena quando comparada com o Telescópio Hubble. O Telescópio está equipado com NIRCAM Near Infrared Camera. Uma câmera capaz de detectar luz em comprimentos de onda que variam do limite da luz visível 0,6 micrômetros até ondas infravermelhas curtas 5 micrômetros. NIRSpec Near Infrared Spectrograph. Um espectrômetro capaz de analisar a luz nas mesmas frequências usadas pela NIRCAM. Análise espectrográfica e usada para determinar os elementos que compõem um objeto, como uma galáxia ou a atmosfera de um exoplaneta. MIRI Mid-Infrared Instrument. Uma combinação de câmera e espectrômetro que analisará a luz infravermelha em comprimentos médios e longos, entre 5 e 27 micrômetros. O que o Telescópio já encontrou no espaço? No Universo atual, com 13,8 bilhões de anos de idade, as galáxias não estão distribuídas uniformemente. Elas se agrupam ao longo de filamentos de força gravitacional, lembrando o traçado de uma teia de aranha. Cientistas usaram imagens do James Webb para observar um grupo de 10 galáxias distantes, circuladas nesta imagem, de quando o cosmo tinha só 0,8 bilhão de anos. Já naquela época, as galáxias se agrupavam daquela maneira. Nuvens exoplanetárias. O Telescópio James Webb foi o primeiro a conseguir enxergar a evidência de um planeta fora do Sistema Solar que possui nuvens. Catalogado com a sigla VHS-1256b, esse mundo que fica há 40 anos-luz da Terra tem uma atmosfera de vapor d'água, metano e monóxido de carbono com uma movimentação turbulenta que o faz variar de brilho. Essa oscilação é que permitiu ao Webb detectar suas características. Cometa com vapor Com seu espectrógrafo de alta precisão para a luz infravermelha, um instrumento que decompõe a luz em diferentes frequências, o James Webb conseguiu detectar vapor pela primeira vez em um cometa que tem a ponta de sua órbita no cinturão de asteroides. Isso significa que essa região do Sistema Solar possui água preservada de tempos primordiais e que parte da água da Terra pode ter se originado dali. Clareando o Universo Quando o Universo tinha cerca de 380 milhões de anos, os primeiros átomos neutros que se formavam se acumularam num gás tão denso que a luz não podia atravessá-lo. O cosmo ficou opaco. Com cerca de um bilhão de anos, porém, ele voltou a ficar transparente. Uma observação do Webb mostrou que as primeiras estrelas emitiram uma radiação forte que reionizou esse gás, decompondo os átomos e abrindo espaço para a luz. Precursora Orgânica Observando um sistema estelar em formação a 1.350 anos-luz, o James Webb conseguiu detectar a presença de uma substância importante para ambientes como o da Terra. O metil, que consiste de um átomo de carbono ligado a 3 de hidrogênio, é molécula de carga positiva precursora da química orgânica. Essencial na sucessão de eventos que levam ao surgimento da vida, talvez ela não seja tão rara. Este é um momento emocionante para a astronomia. O Telescópio Espacial James Webb é uma das maiores conquistas da humanidade em nossa busca pelo conhecimento do Universo. Certifique-se de se inscrever em nosso canal para mais conteúdo fascinante sobre ciência e exploração espacial. E se você curte esse tipo de conteúdo, não se esqueça de inscrever-se, deixar seu like e compartilha vai ajudar muito o canal. Obrigado por assistir e até a próxima!